O Google simplesmente chutou o pó da barraca, cansou dos vazamentos mais uma vez e revelou o design e alguns detalhes sobre o Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. E se você chegou agora, se inscreve nesse canal, porque aqui eu comento e ensino tudo sobre as melhores câmeras dos melhores smartphones que lançam aí pelo mundo, tá? E me segue lá no Instagram e no Twitter também, tá? Porque eu sempre comento primeiro lá, depois vem aqui, tá? Então, como é que eu posso começar isso? O Google simplesmente lançou no Twitter. É basicamente isso, é um lançamento no Twitter, porque não teve evento, não teve vídeo, não teve demonstração, não teve nada. Só tá aí, toma, esse é o Pixel 6 e é provável que ele seja lançado em outubro, né? Porque normalmente um Pixel é lançado em outubro. E esse ano a gente tem dois modelos, como eu falei no começo do vídeo, né? O Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. É uma estratégia que o Google já vem fazendo há um bom tempo, tá? Sempre tem um modelo menor e o maior. Isso mudou no Pixel 5, só tem ele aqui sozinho, não tem um modelo maior. Mas é muito comum que existam, né? Dois pixels por ano. E normalmente eram as mesmas câmeras, tudo igual, mudava tela, bateria, mas em câmera, que é o que a gente gosta aqui nesse canal, era tudo igual. Esse ano não, esse ano o Pixel 6 menor, normal, entre aspas, tem uma câmera principal e uma ultrawide. E o maior vai ter a principal, a ultrawide e uma telephoto de 4x de zoom óptico. É uma estratégia bem Apple. Bem Apple, porque a gente tem um iPhone 12 mini e um 12 com duas câmeras, principal e ultrawide. Já o 12 Pro, que leva o nome Pro de profissional, vem com a lente de telephoto. É assim também com o Pixel 6 esse ano. Mas antes de falar de câmera, que é o que a gente gosta aqui nesse canal, vamos falar do negócio que é bem legal que vai acontecer com o Pixel 6. Ele vai ser lançado com o processador feito pelo Google. Essa não é a primeira vez que o Google produz, fabrica um chip. A gente já tinha o Visual Core nos outros Pixels, que ele estava ali para justamente ajudar no processamento da imagem e para servir para que os desenvolvedores tenham acesso a, por exemplo, o HDR Plus dos Pixels. Então, um aplicativo de terceiro, de qualquer outro desenvolvedor, teria acesso ao HDR Plus do Google através do chip Visual Core, que foi retirado no Pixel 5. Agora a gente tem um chip proprietário e isso, para mim, abre um novo mundo para o Android. Então, assim como é na Apple, o Google vai ter o controle do que liberar para os desenvolvedores. Aliás, o nível de aprofundamento que os desenvolvedores podem ter nas APIs, principalmente, o que mais me empolga, principalmente nas APIs de câmera, né? A gente pode, isso é uma possibilidade, eu não estou falando que é uma afirmação, tá? Existe a possibilidade dos aplicativos terem, sim, um maior controle, né? Os aplicativos que usam a câmera, pelo menos, terem um maior controle na câmera nativa do Pixel 6. Assim como é nos iPhones, né? A gente vai poder ter aplicativos, por exemplo, o Filmic Pro, que eu uso bastante, ativando a estabilização nativa do próprio smartphone, ativando a qualidade, toda a nitidez do 4K, né? O alcance dinâmico do vídeo, das fotos, tudo por causa do chip que o Google desenvolveu, que vai estar no Pixel 6, embarcado com o Android 12, né? Então, obviamente, os desenvolvedores vão precisar de um tempo para ver se os aplicativos vão funcionar direitinho e tudo mais. Vai ter esse período de adaptação, mas eu acho que vai ser bem positivo. Com esse chip lá dentro, o Google promete melhorias em algumas coisas, né? Ele diz que a experiência de câmera vai ser totalmente transformada, vai sim, e também a experiência do reconhecimento de fala, né? E esse reconhecimento de fala inclui o quê, né? Comando de voz, né? Ok, Google faça isso, ok, Google faça aquilo. Tradução, tá? Porque o Google tem uma boa expertise nisso, tá? Legenda, que é a legenda automática, né? Que a gente tem quando você vê qualquer vídeo, qualquer história, qualquer coisa, a legenda fica ali, é embarcada no próprio smartphone, né? Ela é ativada por cima de qualquer vídeo que esteja passando ali. E o ditado, né? De ditar as palavras, de ditar as frases, escrever apenas com a voz, né? O Google promete que esse chip, ele vai revolucionar esse tipo de uso dentro do smartphone, que é a câmera, principalmente, né? E o reconhecimento de fala. Então vamos lá, o que é que o Google vai trazer? A gente não tem tantas especificações, tá? Porque foi um anúncio muito superficial. Mas existe rumores de que a câmera principal dos dois vai ter 50 megapixels. A gente já começa aí. A ultrawide será de 12 megapixels. E aí a gente vai ter uma telephoto no modelo Pro de 48 megapixels. Existem rumores também, né? Que as câmeras frontais podem mudar, mas eu não acredito que vão mudar, tá? Eu acredito que as duas câmeras frontais dos dois terão 12 megapixels. Se você olhar os dois pixels, eles são bem parecidos, mas eles têm uma pequena diferença, né? Que um tem a nuca, né? Que seria a parte de trás, basicamente. A nuca é maior, né? No Pixel 6 Pro. Cada um, inclusive, vai estar disponível em três cores, tá? Diferentes. Mas aí o que tá? O módulo da câmera do Pixel 6 Pro, existe aí vazamentos que fala que ele vai ter 11,5 milímetros. É um tijolo de módulo. É um negócio bem... Eu não sei se essa informação é real, tá? Mas é provável que a gente tenha um módulo gigantesco. E aí, vamos lá. O Google, ele quer melhorar. E ele foi bem específico quando ele tratou com alguns veículos de imprensa, né? O Marquês Brownlee, ele teve acesso, mas o The Verge também teve acesso ao Pixel 6. E não puderam filmar, mas compartilharam a experiência. O Google literalmente tá falando assim. Olha, a gente corrigiu a porcaria que era filmar com o Pixel 5. O Pixel 6 é melhor. E aí, eles fizeram lá o comparativo. Antes de falar sobre isso... Uma das coisas que eu gostaria muito que o Google corrigisse, e espero que eles corrijam, é a câmera frontal pra vídeo, né? Esse é o Pixel 5, filmando com a câmera frontal. E o meu braço tá esticado. Esse celular nem filma em 4K, só filma em Full HD. Na frontal, aliás, na frontal. E esse é o campo de visão do Pixel 5. Aqui tá com uma luz boa, né? Mas qualquer ambiente interno, numa sala, num quarto, já fica tudo granulado. Enfim, é uma das piores experiências pra vídeo que eu já testei nos últimos 4 anos. Ele é muito inferior a qualquer topo de linha que lançou junto com ele, por exemplo, no mesmo ano. É muito inferior. Olha só, só pra vocês terem noção, vamos comparar. Esse é o iPhone 12 em 4K, no mesmo local. Eu praticamente consigo colocar um braço esticado e eu aqui. Olha só. Eu nem preciso esticar tanto o braço, eu posso ficar assim, né? Mas se eu esticar, parece uma ultrawide. Essa é a diferença. O Pixel 5 pra vídeo é, sério, é uma vergonha. Na frontal e na traseira também, tá? Então, eu vou ler o depoimento do cara do Deverj, né? Pra ser melhor aqui compreendido. Abre aspas. O certo é ser cético até termos a chance de testar as câmeras nós mesmos. É necessário ser cético quanto as habilidades de vídeo do Pixel 6, dado o histórico de vídeos medíocres da linha Pixel. Mas a demonstração do Google não facilitou o ceticismo. Era uma vista panorâmica simples em uma praia, com um sol poente totalmente enquadrado durante a maior parte da foto. O Google configurou um tripé com o Pixel 6, Pixel 5 e iPhone 12 Pro Max e filmou a mesma panorâmica com os três. Como você pode esperar em uma demonstração feita pelo Google, o vídeo do novo telefone parecia ótimo. Ele não iluminou muito as sombras artificialmente, como o iPhone 12 Pro Max faz, e também manteve um equilíbrio de branco mais natural por todo o vídeo. Comparado com o Pixel 5, não era contestável. O Pixel do ano passado tornou tudo mais nítido em arte abstrata, enquanto o Pixel 6 parecia muito mais natural. Blá, 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 fechaspas. Aparentemente, o HDR conhecido já nas fotos do Google está sendo aplicado muito bem, ou pelo menos um tipo de tecnologia do HDR está sendo aplicado nos vídeos dessa vez. O Google já tentou isso, ele está tentando isso com o Pixel 5, está uma porcaria. É quando você sai de um ambiente claro para um menos iluminado, você literalmente vê a redução de ruídos sendo aplicada. Você literalmente vê. É tipo assim, é muito ruído e é aplicado. Porque ele não tem nem velocidade para aplicar isso em tempo real. Então, é uma das piores experiências que eu já tive filmando. Eu nunca nem usei esse smartphone para filmar, porque nos primeiros dias eu já vi que esquece. Nunca foi o melhor smartphone para filmar, nunca foi. Mas o nível que chegou no Pixel 5 é uma vergonha, é uma vergonha. E agora, o Google literalmente mostrou um exemplo para, tipo, acalmar ali os ânimos, né? Olha só, a gente sabe que o Pixel 5 está... E agora corrigimos. E pelo visto, se quis comparar com o iPhone 12 Pro Max, então está com coragem. Porque o HDR do iPhone 12 Pro Max é uma belezinha. É isso, pessoas. Deixe aí seu comentário sobre o que você achou desse Pixel 6, das novidades que eu trouxe aqui, né? Eu torço muito para que isso seja o futuro do Android, né? É um processador literalmente feito para o Android, né? Então, vamos torcer. Vamos torcer para que tudo dê certo. Primeira geração. Não sei como vai ser, mas vamos torcer para que seja uma belezinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Eu volto em breve, tá? Vou demorar uns dias, mas eu volto em breve. Tchau! 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 Obrigado.